Fala galerinha, beleza? Aqui o Maranhão pegadinha gravando mais uma pegadinha pra vocês, galera E hoje a pegadinha vai ser, o próximo vai ser você Eu vou estar com o papel escrito, o próximo vai ser você, tá bom galera? E sem muito papo furado, eu vou pedir pra você se inscrever no canal e ativar o sininho Pra você não tá perdendo nenhuma dessas pegadinhas, galera E sem muito papo furado, vamos pra pegadinha Valeu, fui, um abraço Eu tava pegando ali, mandava a gente entregar isso Mandava a gente entregar? Uhum É aqui mesmo? Eu? Ah pô, agora que vem de picolé, pô, na braia, baixinho Eu? Não sei porquê Eu mandava te entregar, mano, você tá devendo alguém? Eu não Eu não Não tenho nada ninguém Eu não Você é tranquilo, mano? Tira pra mostrar que daí, cara Ué? Eu não, fio Muita gente perde a vida enganada, cara É, tá entendendo Eu não tenho nada a temer meu irmão Foi aqui tranquilo Tá tranquilo? Claro Se não, eu tava vendendo picolé Se eu devesse alguma coisa alguém... Não uso droga, não bebo, não fumo. Entendeu? Não, não sei o que era esse, cara. Entendeu? Tem certeza, né? Pô, pode ter certeza, irmão. Devo nada a ninguém. Caralho, é um dinheiro. Pegadinha, pô. Ah, caralho. Pegadinha, pô. Eu tenho filmado ali, pra gravação. Não, não, tá tranquilo. Desculpa pela brincadeira. Não, tranquilo, relaxa. Tá vendo os meus bebês? Não, tá bem tranquilo, está por quê? Eu não devo nada a ninguém, não tenho nada a temer. Se quiser tirar minha vida pra mim, eu não vou. Aí o próximo vai ser você, sacanagem, né? Pô. Pode botar uma brincadeira no YouTube? Pode, tranquilo. É pro YouTube, tá? Tá tranquilo, vai lá. Maranhão, pegadinha, o nome do canal, tá, mano? Valeu. Maranhão? Maranhão, pegadinha, o nome do canal. Pegadinha, tá cheio de bola. Tamo junto. Boa a ver ali, então. Valeu. Tio, falou? Falei, vou parar agora. Cara. Vou mandar te entregar isso aqui, cara. Tem que ter um tio mesmo, cara. Mandar te entregar isso aí. Olha ali, entendeu? Tem umas fotos suas aqui. Tá certo? Eu não sei. Você fez alguma coisa errada? Pegadinha. Hã? Pegadinha. Pegadinha onde? Fala isso aí. Não é nada? Eu fiz nada errado, nada. Fala aí. Zoara, pô. Pegadinha, eu tô gravando ali. Tá gravando? Aí tá certo. Prazer, prazer. Ai, tipo, uma brincadeira aí, cara. Eu sabia que era. Sabia, né? Eu vou botar no YouTube. Ah, joga não. É, rai. Maranhão é o pegadinha assim. O Maranhão é o pegadinha no meu canal. O nosso aqui, hein? Pode botar no YouTube? Pode. Pra você fosse comigo. Bota lá. E aí O cara está trabalhando agora Estacionado Vou mandar te entregar isso aqui Mandar te entregar isso aí Mandar te entregar Quem mandou ver aqui Pera, mano Pera aí Pera aí O que ele está escrito aqui? O que ele está escrito aqui? Sabe ler? Hã? Aham Não sei, cara Entendeu? Só para pegar a visão Entendeu, cara? Só para pegar a visão Está muito complicado Na vida, cara Estão trabalhando aqui Pois é, mas foi tu mesmo Mandaram te entregar para você, cara Entendeu? Tem uma hora tudo aqui? Tem uma hora tudo aqui? Tem uma hora tudo aqui? É um monte de anos Quatro anos? Trinta e três anos Tem uma hora tudo aqui Tem uma hora tudo aqui Quem é o nome Quem mandou te entregar aqui? Só mandou te entregar, pô Só mandou te entregar Entendeu? Por que esse cara está de profissão? Tem uma hora tudo aqui? Tem uma hora tudo aqui? Tem uma hora tudo aqui? Quem está procurando, pô? Quem está te procurando? Não sei quem você está falando A gente próxima vai ser você, pô Só, mano Escreve lá e manda para ele, entendeu? É para ele ficar de olho Ficar atento que a vida não está nada fácil Eu não sei o que você está falando Sabe não? Essa vem agora Olha lá, ó Uma pegadinha, pô Faz uma gravação, uma pegadinha É pra ele ficar de olho É pra ele ficar de olho É pra ele ficar de olho Caraca, até estranho Que maluco é esse que está fazendo isso, mano? É que é Deus, mano? Mas tu pensou o quê? Aham? Tu pensou o quê? Eu pensou que não, graças a Deus Eu tenho minha vida correta com Deus É verdade, verdade Não tem pecado, não tem... Até o pastor tem pecado Se o pastor falar que ele não tem pecado O pastor me tirou É verdade Brincadeira, pô Brincadeira, brincadeira Pode botar uma, né? Pegadinha? Pode É no YouTube, tá? Aham Falando no canal Fala, galerinha Beleza, aqui Maranhão Pegadinha Voltando com mais uma pegadinha, galera E hoje é a segunda parte da pegadinha da fita, galera Sendo que é essa a fita, tá bom? E sem muito papo furado, né, galera? Vamos se inscrever aí no canal E ativar o sininho Pra você não perder nenhuma dessas pegadinhas, galera E sem muita historinha Vamos pro vídeo, galera Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau To zoeira com o canal do YouTube Põe, desculpa aí, galera Põe, rapaz Zueira, pô Soeira, foi o YouTube, pô Zoueira, pô Desculpa, desculpa, gar studying Mano, bota minha cara nisso, são tapa cara Não, vou bugar, vou bugar Hehehe 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 Tá bom Que tempo Opa faz comigo Tá trabalhando Puff Vamos desenrolar na vida Tá muito fácil desenrolar Tá muito fácil desenrolar Não Manu Desculpa aí pra botar no Youtube querido Vai pro Youtube Valeu pra botar no Youtube Um abraço aí, obrigado Obrigado aí, obrigado Valeu, valeu Olha meu querido Você tem uma ajuda boa cara Você tem uma ajuda boa Você tem uma ajuda boa Você tem uma fita boa É uma fita antiga Entendeu? Aqui Aqui Tô cavando uma pegadinha ali Chega aqui Chega aqui, dá essa moral comigo Dá uma pegadinha pro Youtube Dá uma pegadinha pro Youtube Olha lá Dá um luzinho Dá uma pegadinha Vou botar no Youtube mano Valeu, um abraço Viu parceiro Cheguei mano Vou botar no boletim na praia Viu mano Viu mano Calma Não tô ligado Ele vai estar Tem que ver mano Fala aí que tem Fita pô Não cai sem rola não 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 Não, qual o tipo tinha? Fica sete É uma pegadinha Tá filmando ali Vou botar no Youtube Obrigado, Mara é uma pegadinha no nome do canal Valeu mano Valeu, um abraço aí Viu mano É isso cara Eu sou aqui da região mano Não quero desenrolar umas fitas mano Não quero desenrolar comigo não cara Fala pra mim, que fita? Hã? Uma fita boa, que nem um capo frio mano Só treta boa Uma fita boa Fácil desenrolar Faz o que? Faz o que? Faz uma fita Fita antiga Obrigado cara Fira aí com o cassete Góis de rolar mano, essas fitas? Pô, pra mim não é não Tá ligado? Só para os tiozão mesmo Tiozão As antiga que gosta desses negócios assim É É Tá querendo vender cara Vender essas fitas aqui Antiga né cara? Antiga tinha pô Pô Antes de ter esses DVDs Esses negócios assim Sacanagem pô Pegadinha eu tô filmando lá Mas é mesmo não é não? Antes de ter DVD Essas fitas vêm atilististas Tô filmando pô Pegadinha lá que tô filmando Pegadinha pro YouTube É Fechou Fechou mano Fechou Fechou Vamos junto mano Tem que cantar pavor Vamos nessa fita então Não não Pode botar no YouTube cara? Maranhão Pegadinhas é o nome do canal tá bom? Tá bom Tá bom? Valeu mano um abraço Valeu Valeu galerinha Pra você que curtiu o vídeo até o final aí Um grande abraço E não deixe de se inscrever e ativar o sininho Tá bom? Pra você não perder nenhuma dessas pegadinhas galera Valeu e até o próximo vídeo Fui Fala galerinha beleza? Aqui Maranhão Pegadinha voltando com mais uma pegadinha galera E antes de mais nada Vou pedir pra você se inscrever no canal e ativar o sininho Pra você não tá perdendo nenhuma dessas pegadinha galera E hoje a pegadinha é Quer me arrebentar? Hoje vai ser essa pegadinha galera E tamo junto né galerinha Sem muito papo furado Fui E aí mano beleza? Beleza Cheguei mano Vou fazer uma pergunta aqui rapidinho Ah beleza Sabe o que é sentido? Sabe? Sabe o que? Olha aí pra tu ver É bagulho de cheiro? Cara não fica Ah já é pra massagem Já é pra massagem Sabe como é que é né? Pra que que é isso né? Moral Ah ó É que o nome já diz pra massagear né Massagear É cheiroso né? É Que tal É gostosinho né o cheiro É Aqui ó Vamos tu me arrebentar hoje cara? Hã? Vamos tu me arrebentar hoje? Entendeu? Ah Não Pô me arrebenta hoje cara É o dia dos namorados porra Eu quero fazer uma coisa diferente cara Não Entendeu não cara? Que isso cara? Qual teu nome? Qual teu nome? Certo Tá abrindo? Qual é abrindo? Mas tamo junto velho Ah pegadinha pô Tô gravando ali Chega aí pô Chega aí volta, volta, volta aqui Pegadinha pô Isso peguei Grave aquele carro ali ó Vai sair ruim Vai sair ruim disso No meu canal pô De pegadinha no Youtube Maranhão pegadinhas É? É Maranhão pegadinha Comedor de farinha Tá tranquilo, tá tranquilo Ah vou botar lá já mano Já aí tamo junto Valeu um abraço Obrigadinho Valeu, valeu Fala meu rei Fala primo rico Beleza? Esse amendoim aí É um luxo cara hoje É um luxo Olha só Tô procurando meus clientes Cadê meus clientes? Tem clientinhão cara Aê Já viu isso? Que que é isso? Que que é isso aí? Será que já achou assim? Isso é óleo pô Óleo Um óleozinho que você Que as mulheres usam entendeu? Aquelas coisas íntimas das mulheres Tá hoje é dia dos namorados Entendeu? Aí mano Tipo assim cara Tô namorado entendeu? Nossa eu gosto de escorregar legal né? É tipo Eu queria que ele fosse um galho Pra mim hoje cara Entendeu? Pra fazer uma parada diferente Como que me arrebenta hoje cara? Entendeu? É sério pô Me arrebenta hoje cara Hoje cara Eu compro esse negócio tudo teu aí Eu tô fora Entendeu? É sério pô Me arrebenta hoje cara Hã? Quebra esse galho pra mim cara Eu não posso Por que que você não pode cara? Tem três coisas pra arrebentar agora É? É sério pô Caô pô Tô gravando a pegadinha pô Dali ó Tô gravando a pegadinha Tá vendo pô Tô três coisas pra arrebentar hoje Tô fora Me dá uma luzinha lá Porra brincadeira cara Bom dia casal Desculpa atrapalhar vocês aí cara Pô dia dos namorados hoje né cara Já viu que que é esse aqui cara? O que é esse aí? Hã? É óleo da Renaudet Eu não tô vendendo né cara Porque eu também tenho namorado entendeu? Ela tá querendo fazer um negócio diferente entendeu cara? Tipo assim ó Será como tu me arrebenta mano? Camisinha? Aham Quer arrebentar? Aham Por que cara? Me arrebentar a camisinha pra fornecer Não me arrebentar mesmo pô Me arrebentar mesmo Entendeu? Eu queria fazer uma parada diferente entendeu cara? Entendeu não cara? Desculpa eu sei que tu é casado E tu tá casado mesmo com ela? Tá casado É cara? Nós somos casados Vamos até tão neném moço É mesmo? Cara parabéns hein Caraca cara Desculpa até cara Nada Eu pensei que vocês eram amigos cara Não a gente é casado É? Mas a gente é amigo também A gente tá errado Antes de ter casado a gente é amigo Pô você não vai quebrar esse galho não pra mim não? Não Você não vai não Tem certeza? Absoluto Calma zoeira Tô brincando pô fazendo uma pegadinha Tô fazendo uma pegadinha do carro lá pô Filma do alto Dá uma luzinha lá pô Dá uma luzinha lá pô Dá uma luzinha lá pô Ficou legal pra caraca a pegadinha Não vai rolar não Não vai rolar não Não vai rolar não Caralho velho Como é que você pode me arrebentar? Porque você tá doido mano Caralho velho Eu imaginei que fosse algo do tipo Ó mano ó Valeu mano Pode botar no youtube cara Pode botar no youtube Ó Maranhão pegadinha tá família Caralho Que onda mano Que onda mano Que onda mano Fala mano Tá bom Uma rosinha pra levar pra esposa? Caraca mano Bem que eu queria mesmo hein Tá querendo outra coisa hoje pô Entendeu? Dia dos namorados Entendeu cara? Tá querendo outra paradinha hoje Sabe o que 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 é isso né? Não Pô sabe o que 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 é isso cara? Olha aí Entendeu? Aqui Aqui Como tu me arrebenta hoje cara? Caralho Hoje vai dar pão hein Como você me arrebenta hoje? Tô perguntando É? Tem como tu me arrebenta hoje Não 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 Tô surrado É sério pô Calma aí pô Tá ocupado Tá ocupado? Tá ocupado? Opa Sacanada pegadinha Tô gravando aqui pô Chega aí pô Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Pega aí Ué mano Esse é restaurante? Não É o que que é? É lanche? É food? Ah a gente te falar Sabe o que é esse aqui mano? Não Não sabe o que é isso? Não Porra cara Tipo assim eu tenho uma namorada tá ligado? Aí tipo eu queria fazer uma parada diferente hoje mano Entendeu? Aqui ó Olha como tu me arrebenta hoje mano Sacanagem Caralho pegadinha Valeu, valeu Valeu pra botar no YouTube mano Valeu abraço mano Obrigado Valeu É isso aí galera Valeu aí pra quem curtiu o vídeo aí Um grande abraço aí Tá bom? Tô sempre gravando assim nesses lugares assim de natureza Que vai ficar sempre legal o vídeo E é isso aí né galerinha Se inscreva no canal Não deixe de compartilhar o vídeo que é muito importante galera Tá bom? Divulga essas pegadinha aí que tá ficando tudo da hora galera Valeu um abraço e até o próximo vídeo galera Fui Fala galerinha beleza? Aqui Maranhão pegadinha voltando com mais uma pegadinha galera É que nem eu falo pra vocês Eu sempre não mando trazer uma pegadinha aqui galera Mas quando eu trago uma pegadinha Uma pegadinha diferenciada tá bom? E antes de mais nada eu vou pedir pra vocês se inscrever no canal galera Pra tá chegando esses vídeos maneiro pra vocês que eu vou trazer Tá bom? E sem muito papo furado tá bom? Vamos pro vídeo que o vídeo tá muito da hora Vamos pro vídeo um abraço E aí mano beleza? E aí E aí mano E aí mano Fala pra mim o número Vai nove Fala Vinte e dois e vinte e um É vinte e um Vinte e um Vinte e um Fala Fala Vai nove nove dois Nove nove dois Quatro dois Quatro dois Quatro dois Cinco 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 Dez Dez Vamos lá Nove nove dois Quatro dois Cinco dez Demora não hein irmão Fala Fala rapidinho Vinte e dois Obrigado tá cara Meu Deus Fala meu chefe beleza? Vinte e dois Fala Tô aqui Tô aqui no Guastavio A gente esperando aqui Entendeu? É um negocinho que ta tudo aqui tá? Aquilo Entendeu? Revolver Uma maconha Tô tudo aqui Esperando aqui Demora muito não, cara. A gente tem o maior frazante, cara, entendeu? A polícia passa toda hora aqui, aí já viu, né, cara, pode dar ruim, não. Que? Telefone? Ah, de um amigo aqui, pô. Você pode mandar mensagem, pode mandar mensagem pra ele. Não, não, ô, 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 ô. Já deu, depois se liga mais. Você já falou com ele? Não, não, pô, rapidinho. Me dá meu celular aí, rapaz, tá duvido? Você falou uma coisa dessa, cara. Pô, você é cheio de fragante aí, irmão. O Pulita passa aqui e enquadra nós dois aí. Até, porra, até ele... Pô, uma pegadinha, pô, uma pegadinha. Eu tô gravando. Carceiro. Boa tarde. Estou descansando o ramo, né, cara? Eu estou cheio. Pô, cara, você não tem um café dele pra fazer uma ligação pra um brother aqui, cara? Pô, eu tô sem ter... Se você ir no crédito... Ligo pra ele acobrar, mano. A cobrar, tá tudo gacinho. Aqui dá uma ligadinha pra cobrar pra ele. Só desbloquear o telefone pra mim aí, tá, mano? Galera, olha a relação desse cara que tá deitado aí do lado do lixo azul. Entendeu? Se liga na relação dele, galera. Olha só o que que ele vai fazer. Olha só. Olha só. Veja o vídeo até o final que o vídeo ficou muito da hora, galera. Entendeu? Só tem a fortalecer. Falou. Quem que tá falando, cara? Quem que tá falando? Pô, você não falou que era pra mim vir pra cá, mano? Que eu posso parar daqui, cara? Ah, mano, caralho, tá tudo aqui, pô. O filho tá aqui, meu irmão. É, pô, tá tudo aqui comigo aqui, cara. O quê? O que é esse telefone? É de um amigo aqui, cara. Peguei emprestado aqui. Meu telefone caiu. Ah, show. Você tá onde? Ô, tô aqui, mano. Qual o nome desse lugar aqui, mano? É o quê? O quê? É Jardim Capumar, né? Aqui é Jardim Capumar? É. Não, o nome dessa rua aqui. Que isso? Qual o nome da rua? 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 Calameda Capumar. Calameda Capumar. Então, bora, vem logo, vem logo. Vem logo. Vem logo, vem. Não demora não, meu filho. Sabe como é que eu tô carregado aqui, mano? Galera, ele se levantou quando eu falei que eu vim lá do Jacarezinho. Cheio de armas e drogas. Olha só a reação dele, galera. Não demora não, cara. Olha só como que ele ficou pra querer me pegar de qualquer forma. Olha só. Vejo o vídeo até o final aqui. O vídeo ficou muito da hora. Um abraço e se inscreve no canal. Tá bom, galera? Pra fortalecer bastante. Deixar o número nesse contato? Não entendi nada. Ah, deixar a mochila com esse cara? Ah, vou deixar a mochila com os outros, rapaz. Com as coisas, rapaz. Tá doido, hein? Cada uma, né, cara? Cada uma, né, cara? Valeu. Obrigado aí. A instalação só aguarda aqui. Não precisa guardar por aqui mesmo. Tem gente não, cara. Tem algum problema guardar por aqui? Tem algum problema? Tem algum problema? Nem um. Hã? Nem um. Tá carregado, hein, Grigio? Eu descero carregado. E eu descero carregado. Olha só como é que ele ficou, andando pra cima e pra baixo, querendo me pegar, olha só galera, veja só a reação deles, ficou muito engraçado. Passar a volta da polícia aqui, mano? Passar a volta da polícia, que exame? Olha, eu morri lá do Z, mano, que bom risco lá de morrer lá, entendeu? Lá tá arriscado, cê deve ficar lá, né? Pois é galera, olha só como é que ele ficou me encarando de uma maneira que eu nunca vi nada igual, galera. Olha só que doideira, que doideira, que doideira mesmo, eu falei que vim do rio carregado e ele, depois que eu falei isso, ele ficou me encarando de uma maneira muito sinistra, entendeu galera? Olha o vídeo até o final, que esse vídeo ficou muito louco, galera. Galera, o cara que eu pedi o telefone pra mim fazer a ligação, o cara desligou o telefone, preste bem atenção no vídeo, tá bom? Não dá pra ver direito, preste bem atenção no vídeo que vocês vão ver direito, tá bom? Mas o vídeo ficou muito bom. Eu vou ficar agoniado quando o carro demora assim, ó. Tá tudo com o vídeo de cima, ó. É doideira, véi. É, tá. É, tá. É, tá. É, tá. É, tá ligado? Naquele momento que eu me abaixei, eu falei que era a polícia que tava vindo pra criar mais um pônico neles. Mas com certeza ele estava bastante achustado com o que eu falei ali. É, tá ligado? Tchau. 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 Dá pra ver, viu, galera, que ele não para de olhar pra mim, entendeu, não para de me perseguir, olha só bem a reação dele, galera, no final vocês vão ver o que vai acontecer Tá falando rio, tamo tá matando essa, pô Tá doido, a gente vai correndo, não gosta de ter nada fácil lá não, pô, não tô vendo o jornal, hein, cara, a gente vê essas coisas, né, cara Galera, eu pedi o telefone de volta aí, Elis, e ninguém me deu o telefone, olha só a reação deles, olha só, olha só, ficou muito louco, ficou muito engraçado, hehe, olha isso, olha isso, galera Carregou? Caraca, a gente pediu pra me mandar uma mensagem pro cara aqui Não tem como não, pra dar o telefone aí, mano Não tem como, cara, dá uma vez aí, para a gente se namorar o telefone dele aqui, tá sem crédito Me liga pra cobrar aí, me liga aí, pra cobrar, tá certo, mano Hã? Pra mim não dá certo, mano Por que, mano? Por que não? Por que não dá nada pra mim, cara, eu não tô falando Você não ajuda a se dar essa forma não, cara? Não tô falando não Eu não tô falando não, cara, eu não tô falando não, cara, eu não tô falando não, cara, eu não tô falando Eu não tô falando não, cara, eu tô falando não, cara, eu tô falando não, cara, eu tô falando Eu tô falando não, cara, eu tô falando não, cara, eu tô falando não, cara, eu tô falando Eu tô falando não, cara, eu tô falando não, cara, eu tô falando não, cara, eu tô falando Eu tô falando não, cara, 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 eu tô falando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto